Olá, seja muito bem-vindo ao Profissão Home Office. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, que você tomou essa decisão de aprender uma nova habilidade e de melhorar a sua vida nesse 2020. A pergunta que a gente mais recebe aqui, que muita gente fica em dúvida, é para quem serve a Profissão Home Office? Bom, eu trabalho com Home Office já faz nove anos, eu nunca fui CLT, nunca bati ponto, eu sempre entendi que a liberdade não tem preço e a liberdade de você viajar para onde você quiser, a hora que você quiser, é o que só uma profissão Home Office pode te dar. E é isso que a gente veio trazer para vocês. Por isso, nessa primeira aula, eu vou introduzir o que você vai aprender no curso, te dar uns detalhes mais amplos de tudo que você vai ver com a gente. Então, bora lá! Para quem é a Profissão Home Office, para quem quer aprender uma nova profissão, você está cansado, você quer mudar, você já não está mais feliz com a área que você atua, você vai aprender novas profissões, na verdade não são nenhuma, são cinco que você pode escolher com o que você se adaptar melhor, você vai aprender uma nova profissão que você pode estar exercendo aí praticamente para o resto da sua vida. Quanto existir internet, existirem empresas contratando online, você pode exercer. Para quem quer ter uma renda extra, então você não quer sair do trabalho que você está, você só quer aproveitar aquelas quatro, cinco horinhas que você tem aí livre por dia para fazer uma graninha a mais, é para você também. Muitos dos nossos projetos, vocês vão observar mais para frente, eles são pautados por tempo. Então, algumas coisas você vai levar aí meia hora, uma hora, você vai determinar o quanto você quer trabalhar por dia. Então, nesse sentido, é tudo super, super, super tranquilo e super adaptável dentro da sua rotina. Então, se você quer uma renda extra, pode ser para você, pode ser a oportunidade que você está procurando de conseguir, não só uma renda extra, mas uma renda extra em dólar. Então, se você quer uma renda extra, a profissão home office é para você também. Para quem quer trabalhar de qualquer lugar do mundo, tem preocupação com bater ponto? Bom, como eu já falei, essa é a realidade da minha vida, eu não bato ponto, eu viajo para o lugar que eu quiser, se eu quiser trabalhar só à noite, trabalho só à noite, se eu quiser trabalhar só de manhã, eu trabalho só de manhã. E isso me traz uma liberdade que não tem dinheiro que pague. Então, se você está nessa coisa de, meu, não sei muito bem o que eu faço, eu quero ter liberdade, mas também, óbvio, preciso ganhar dinheiro, pode ter certeza, a profissão home office é para você. Mas aí você pergunta, quais profissões você vai aprender dentro do nosso curso? Eu vou passar um briefing bem rapidinho sobre cada nova profissão e nova habilidade que você vai aprender. Aí depois, durante o curso, você pode estudar todas, óbvio, nós vamos estudar todas, mas você escolhe o que você se encaixa mais. Por exemplo, tem gente que gosta de, ah, eu quero ter um horário fixo. Você pode ser atendente virtual. Eu quero fazer quatro, eu quero fazer só quatro horinhas por dia. Você pode fazer avaliação de mídia? Então, fica 100% ao seu critério. O avaliador de mídia é responsável por avaliar anúncios que empresas como Twitter, Instagram, Facebook colocam no ar. Mas como assim? Por exemplo, eu tenho uma empresa de torta. Eu mando um anúncio de torta para o Facebook, você, como funcionária terceirizado do Facebook, vai avaliar se aquele anúncio está de acordo com as diretrizes da plataforma. É muito simples. É isso que um avaliador de mídia faz, basicamente. Quantas horas por dia você vai trabalhar? Você é 100% livre para trabalhar quantas horas você quiser. Você está dentro de uma plataforma, as empresas mandam os anúncios para esta plataforma, e lá dentro você escolhe, por exemplo, ah, não, esse projetinho aqui, que a gente chama de projeto, né? Esse projeto aqui está pedindo três horas? Ah, beleza, vou fazer esse. Ah, isso aqui está pedindo dez minutos, vou fazer esse. Você escolhe quantas horas por dia, dentro dos projetos que tem na plataforma, o que você vai escolher e quantas horas por dia você vai trabalhar. Até quanto você pode ganhar por mês? Você é pago por projeto. Então, você pode ganhar de 5 a 300 dólares por projeto. E isso, na hora que o projeto aparece para você, você vai ver de uma forma mais visual no nosso módulo de avaliador de mídia, lá já tem assim, ó, esse projeto aqui é, sei lá, 5 minutos, 5 dólares. Esse projeto aqui é 8 horas, 300 dólares. Então, antes de você escolher o projeto, você já vai ter lá quanto o projeto custa e qual o tempo de duração dele. Você pode fazer vários projetos ao mesmo tempo, você pode ganhar, sim, nós colocamos como base de 2 a 6 mil reais por mês, mas com certeza você pode tirar muito mais do que isso. Sempre lembrando que é de acordo com a quantidade de projeto que você pega e de acordo com quanto cada projeto paga. Agente de suporte. O que faz o agente de suporte? O agente de suporte é responsável por fazer atendimento ao cliente de forma receptiva, auxiliando o consumidor com dúvidas e problemas relacionados ao produto ou serviço. O agente de suporte, basicamente, assim, nossa, sei lá, tem um computador da Acer. Putz, meu computador deu problema. Ele vai lá falar com você. Você não é necessariamente um suporte técnico, são coisas diferentes. Geralmente, o agente de suporte, ele só recebe o chamado dos clientes e encaminha os clientes para quem realmente vai fazer um suporte técnico mais detalhado. Então, você não precisa saber nossas especificações técnicas, etc., para fazer os atendimentos. Quantas horas por dia você vai trabalhar? Mesma coisa do avaliador de mídia. Por exemplo, tem empresas que elas contratam um pacote fechado de horas. Tem empresas que elas contratam por projeto, contratam por produto. Então, é muito, vai muito da hora que você está fechando a contratação, você é empresa. Eles vão te falar exatamente quantas horas você quer, você diz como você quer trabalhar. É bem, muda muito de empresa para empresa, mas você é 100% livre para trabalhar quantas horas você quiser, num geral. Até quanto você pode ganhar por mês? O agente de suporte ganha de acordo com o contrato. Então, assim, diferente, por exemplo, do avaliador de mídia, do agente de pesquisa, você não vai ganhar por unidade de trabalho. Você fecha um contrato de horas, quantidades de e-mails respondidos. Então, assim, você pode ganhar a partir de R$ 2.500, pode chegar até R$ 5.000 por contrato. Então, se você pegar aí três contratos de três horas por dia, segunda a sábado, digamos, você pode fazer R$ 15.000 no mês. É totalmente possível, entendeu? Mas vai muito de acordo do pacote que você fecha com a empresa. Agente de pesquisa. O que faz agente de pesquisa? O agente de pesquisa é responsável por responder pesquisas remuneradas para as empresas. Por que existe o agente de pesquisa? Você deve se perguntar. Muitas vezes, uma empresa, quando ela está fazendo o desenvolvimento de um software, de um produto, quando ela... Putz, a gente quer relançar uma caneta verde. Eles precisam de opiniões reais. Eles precisam que pessoas reais respondam pesquisas detalhadas, de acordo com a metodologia deles, para eles aprimorarem e pensarem assim, talvez seja melhor lançar essa caneta na primavera, talvez seja melhor lançar essa caneta no verão. Então, é isso que a gente pesquisa faz. Ele é responsável por responder pesquisas remuneradas para empresas, focando em desenvolvimento de produto, relançamento de produto, entre outros. Quantas horas por dia você vai trabalhar? Mesma coisa. 100% livre para trabalhar quantas horas você quiser. Todos os dias tem novos projetos na plataforma. Esse também é um trabalho de projeto. Então, é 100% a sua escolha. Qual projeto você vai pegar? Quanto tempo você vai levar para fazer o projeto? Ele, geralmente, manda um guideline para você, que é um guia de como responder, digamos assim. Eles vão falar, tipo, a gente quer que você responda assim, assim, não dizendo a sua resposta, mas tipo assim, a gente quer que você diga, você gostou da caneta verde? Por que você não gostou? Você não gostou da caneta verde? Por que você não gostou? Eles, geralmente, mandam isso junto para que as suas respostas entrem dentro da metodologia deles. Então, vai muito de acordo na hora que você fechar o contrato. Até quanto você pode ganhar por mês? Mesma coisa do avaliador de mídia. Você paga por pesquisa respondida. Então, cada pesquisa paga de 5 a 300 dólares. Tudo depende do que a empresa quer que você responda e o que eles vão solicitar de você. Então, assim, quanto mais complexa a pesquisa for, quanto mais tópicos tem a pesquisa, mais cara ela é, porque mais tempo ela vai tomar. Então, é bem relacionado mesmo a particularidade de cada projeto. Agente de atendimento. O agente de atendimento é responsável por fazer atendimento ativo e receptivo aos clientes da empresa. Diferentemente do agente de suporte, que ele vai só receber o cliente e ajudar a passar esse cliente para o próximo, o agente de atendimento é o cara que vai resolver o problema dos clientes. Então, você é o segundo nível acima do agente de suporte. O agente de suporte faz a triagem, passa para o agente de atendimento, o agente de atendimento é quem resolve o problema dos clientes. Até quanto você pode ganhar por mês? Você é pago por turno, os turnos podem ser de 4, 6 ou 8 horas. Você pode acumular no máximo dois turnos que pagam em média de 1.500 a 1.500 cada turno. Mas depende muito da empresa. Se você presta serviço para uma empresa só, eles não vão deixar você acumular mais que dois turnos. Se você presta serviço para três, quatro empresas, eles podem deixar você acumular mais do que dois turnos. Então, vai muito do que você vai escolher para você conseguir realmente, para a gente conseguir dar uma projeção de salário. A gente passou aqui uma média do que seria num trabalho em uma empresa. Então, você consegue pegar aí no máximo dois turnos que podem ser de 1.000 a 1.500. Tem empresa que paga 2 a 2.500 por turno. Quantas horas por dia você vai trabalhar? Os turnos são de 4, 6 e 8 horas. Você escolhe no fechamento do seu contrato qual vai ser o seu horário de atuação e quantas horas você vai pegar. Tem empresa que, por exemplo, serve um pacote de hora mensal. Tem empresa que é hora semanal. Então, depende muito de como você vai acertar isso no momento da contratação. Assistente virtual. O assistente virtual faz todas as funções do assistente administrativo. Organiza, compra as coisas do escritório, cuida de agentes diretores, compra de passagem, funções, entre outros. Administrativas mesmo. Até quanto você pode ganhar por mês? Você é pago por contrato. Então, vai de acordo com a carga horária. Você pode receber aí de 1.500 a 5 mil por empresa. Lembrando que você é empreendedor de serviço autônomo. Então, você pode fechar. Se três empresas querem fechar com você duas horas por dia, você pode fechar duas horas por dia sem problema nenhum. Quantas horas por dia você vai trabalhar? Geralmente, são turnos de quatro, seis e oito horas por dia. Depende de como você vai fechar o seu contrato com a empresa. Mas tem empresas que contratam, por exemplo, duas horas por dia. Tem empresas que contratam quatro horas por dia, três vezes na semana. Então, vai muito de como você quer atuar em relação às empresas. Bom, além desses módulos, ainda nós vamos ter três módulos extras de indicação de aplicativos, como você ganhar dinheiro indicando aplicativos para amigos. Tem gente que está tirando aí uma média de 100 reais por dia indicando aplicativos para amigos. Indicação de imóveis. Ganhe dinheiro indicando imóveis para imobiliárias virtuais. Gente, isso é muito, muito, muito legal. Você pode tirar tranquilamente uma renda de até 300, 400 reais por dia indicando imóveis para imobiliárias virtuais. Transcrição de áudio. Como ganhar dinheiro transcrevendo áudios de WhatsApp, áudios de vídeos para empresas de tradução. E mais um bônus exclusivo. Um curso de inglês completo para você ampliar a chance e conseguir os melhores projetos. De todos os projetos que a gente falou, alguns poucos são em inglês. Eles pedem inglês. Alguns não são. Alguns são em português e você consegue fazer tranquilamente. Mas para dar essa força para você que está começando agora nessa profissão home office e está começando agora nessa vida de trabalhar 100% autônomo de casa, a gente vai te dar um curso de inglês completo para você ampliar as suas chances de conseguir os melhores projetos. Parabéns! A maior mudança da sua vida começa agora. Eu acredito que a gente está no momento ideal para você ganhar em dólar. Até porque quando eu comecei o dólar era 2,25. Agora o dólar já está 5,25. Ou seja, você vai se esforçar até um pouco menos do que você se esforça hoje no seu trabalho atual e vai ganhar muito mais porque você vai ganhar na moeda mais valorizada do mundo. Seja muito bem-vindo à profissão home office. Espero que a gente consiga te ajudar nessa jornada a você conquistar a sua independência pessoal e financeira. Na próxima aula a gente vai falar sobre dicas e organização para você que vai trabalhar home office. Então, te vejo lá!